Eu e o Maquinato, mano, bolando um plano Vamos dominar todo esse ano Nossa gangue sempre com os melhores manos O meu time sempre segue te amassar Não me chamar de quem, meu Google é track Sacanagem, né? Maquinada 250, tem rinóis de fé Eu cresci sem pai nem mãe, por isso eu vivo a vida crazy Espirando os otários, uma forrada em cada vez A tanto um manjo domina o Japão E se comandante, nós avante a minha função Verde, boy, margentão, que tão vós vacilão Sempre em vivo na régua E na régua eu tatuei um dragão E se você avistar esses dragões passando, melhor ser o rap Porque mano, eu vou te bater Mas eu cada dia te vou ser Nesse numa casa de massagem E você pensando que a sua vida foi tua Minha mãe era uma prostituta Eu nem conheço em meu pai, mas pra mim isso tanto vai Jogou na luta, mas eu não digo pra mim Nunca precisei de ninguém, eu vivo sozinho Reguardo esse clima sete Derrubo da quinta série, bad bitch série Juro pra você que eu não quero ver Tô me comparando com o Madara Porque bato em figurante, pra mim é normal Não bato de frente com os amanhã Porque eles só rando em bando e a juiz o legal Tô falado pra chamar um troll demais Esse menor fraquinho ele vai apanhar Já é certo que não dura o primeiro round Eu só vi o pé na cara e o menor voar Teste agora é treco em um mic que vai tomar na cidade E nem vai pedir lição Pensemos na mesma parte Vai de casa, eu sou da Padmite, isso é os Madra Contra não tem igual o resto Rio, maço, cru, vice, direito, brava Lá com o meu capitão Essa briga de rua e vergonha o nome da gay Se tu faz isso de novo, vai ser mais que uma lição Em mani, seu nome é Takmit, já viu que o cê não desiste Rio, maqui, tchau, chofó Muito forte, meu irmão Essa mina, se eles quer guerra, a gente vai pra sim Mas eu desse não dá, só pode deixar passar Isso não é ser delinquente, é ser doente Descortou mentalmente, uma ação inconsequente Não é promete que vai fazer você pagar Nossa, não é você é um otário, então para e pensa O baixinho deu uma facada sem pensar na consequência Os tirados não chegando, se tu quer sua sentença Eu entendo, mas eu espero que eu mais te entenda Isso pode dividir a toma Mas a gente não fica mais junto na gama Só se o groove não diga mais nada São problemas do nosso mundo, a gente não tem razão Parei de ser uma criança mimada Tipicante que coloca uma bandeira em cada refeição Mas a gente tem que essa triza foi em vão Tem gente do time que não gostou da união Atacado nas costas, amando de um irmão E sozinho contra 100, mas eu não temo nada Gente a massa me inspira, não é mentira Pode vencer que eu vou fazer na língua Barulho de moto, chegaram na pista Todos os meus maus, chegaram pra terra A treta ficou muito intensa Tô todo mundo se batendo, eu não vejo nada Acho que eu tô meio uma bacana Maldito que eu mando A gente tá sem algum outro aqui Mesmo com o corpo debilitado Feito do mano, eu não temo nada Eu tenho aqui, é uma piada Tá aqui, me chapouço, 100 milhões de vôs de barriga É logo agarrar no bar e segurar depois num parque Ele vai tremer na base e depois ele vai apagar A pessoa que vai chegar e a ambulância vem me atacar Se meu coração passar A gente me tira do mic por mim Desde agosto, então esse é o dia do meu fim Não vai ter sobreviver, a renda tua quer Não vai ser essa cicatriz que vai me privadir Tenho que viver pra colocar toma no topo E agora que eu voltei a escutar Eu e o mic na toma, colamos um plano Tamo dominado desse ano Nossa gang sempre com os melhores mano O meu time sempre segue te amassar Não me chamar de Kimber, we got dragon Isso aqui é sacanagem, lento Magna 250, eu tenho nó de phaser Eu cresci sem pai nem mãe, por isso eu vivo a vida crazy E pilhano, esses otários são porrada e galactês A gente domina o Japão Fiz igual o mandante, nós abaste a minha função Perde de gol e marrentão, gritam bons vacilão Sempre viveu na régua E na régua tento em um drogão